A primeira música que nós fizemos, por incrível que possa parecer, ainda não foi gravada. Foi feita num terreiro de candomblé, mas propriamente no... na Cheopo Afonjá. Sabe onde é que é? Onde todo um tem uma opção de príncipe, lá... Mas nós vamos fazer o refrão aqui, fica bem original, ainda bato aqui. Como é que é? Aqui você não pode bater, tem que bater, mas aqui. Bater atrapalha. Vou bater lá o som dele, vê como é que sai o som aí. É isso aí, essa foi a primeira música que nós fizemos. Primeira mesmo, nós sentamos no carro do Ildá, nós tínhamos um Fusca, um Fusca velho. Aí nós sentamos e disse, eu vou lá, ele é príncipe. É, como é que é príncipe? Olgã. Ele é Olgã. E nós ficamos, enquanto ele foi lá dentro, nós fizemos essa música. E fizemos muitas outras. Se não me engano, aquela também. Queimou o mercado, o modelo, mas não devia queimar. Onde vai lá e morar o samba? Onde é que eu vou morar? Que também foi feita na Bahia. Mãe. 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 Mãe.